Oi meninas, tudo bem? Eu estou aqui com a minha cobaia ruiva, a Kim, a minha irmã, e hoje a gente vai fazer esse penteado da salsa que vocês viram no comecinho do vídeo. E é isso gente, quem quiser aprender a fazer esse penteado da salsa que a gente vai fazer, é só continuar assistindo o vídeo. Eu comecei dividindo o cabelo dela todo no meio, tá no meio certinho. Agora eu vou dividir uma parte aqui, aonde vai ser a nossa trança, e vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aí eu vou prender um dos lados e vou começar fazendo do outro lado. Você pode prender com uma piranhazinha de plástico assim, ou com o prendedorzinho que você tiver. A gente começa fazendo uma trança embutida normal, tá gente? Não precisa ser uma trança muito apertada, tá? E pega o cabelo aqui e vai embutindo junto com a trança, tá? Aí quando você chegar aqui no final... Você espera um pouquinho, segura a sua trança... Fazer só mais uma mecha aqui desse lado de dentro. Você pode soltar aqui. Porque a trança dela acaba desse lado e desse lado continua, entende? Fazer mais uma última mecha aqui com esse cabelo também. Fazer mais um pouquinho. Aí acaba assim, aqui no meio, tá? Eu vou prender agora esse cabelo, vou segurar com a piranha mesmo. Mesma coisa, três mechas. Vai fazendo a trança embutida, pegando os cabelinhos assim do lado e colocando junto com a mecha que você tá colocando. Não precisa ser muito apertada a trança. Tá vendo? A mecha que você colocou pra cá. Aí você pega outra mecha do lado de dentro e vai colocando junto. Até acabar. Aí, gente, você vai trançar até acabar a mechinha, tá? Vai acabar. Não precisa acabar assim até o final da mecha se o seu cabelo for muito comprido. Mas pelo menos um pedaço assim de trança, tá? Eu vou prender aqui com esse machiquinho que eu tenho transparente. Agora, gente, eu vou pegar essas mechas aqui e vou dar uma afrouxadinha nelas pra a trança ficar um pouquinho mais gordinha, tá? Agora, gente, a gente vai usar grampo, tá? Eu só tenho esse grampo escuro aqui, até porque o meu cabelo é escuro, então eu vou colocar o escuro mesmo. Mas se o seu cabelo for claro, eu recomendo você colocar o claro, se você tiver, porque vai ficar mais bonito. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa trança de cá, vai colocar pra cima dessa e eu vou prender aqui com um grampinho. Vou prender aqui na parte de baixo do cabelo, tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado. Quer dizer, a mesma coisa não. Vou passar esse aqui por baixo agora. Vou fazer tipo um enroladinho aqui. Deixa eu prender esse cabelo aqui. E vou tipo enrolando, tá vendo? Uma mecha por cima da outra. E vou prendendo aqui embaixo pra ela ficar mais gordinha. E quando acabar o cabelo aqui embaixo, eu vou soltar esses duas mechinhas e vou prender com uma chiquinha só. A Sansa tá com uma chuchinha marrom, eu acho, ou preta, bem escura, assim, bem grande. Mas pra ficar mais discreto, eu vou colocar esse transparente, tá? Que eu acho que vai ficar mais bonito. Mas aí vai do gosto de cada um, né? Se você prefere uma chuchinha maior pra parecer mais. Vou dar uma espalhadinha aqui, assim. Vou esconder um pouquinho mais esse grampo. Pronto, gente. É mais ou menos isso o penteado da Sansa. Então é isso, gente. Esse foi o penteado da Sansa. Eu escolhi fazer no cabelo da minha irmã porque ela é ruiva, então eu acho que fica bem legal. Fica bem parecido. Eu conseguiria fazer no meu, você também vai conseguir fazer na sua casa. É só um pouquinho de treino. Então, a Sansa é bem fácil de fazer se você treinar. Se você não conseguir fazer, pede pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua tia, pra quem morar com você ou pra sua amiga mesmo. Que é um penteado bem fácil e bem rapidinho de fazer. Pra você, sei lá, ir pra escola, ir pra faculdade, e passear no choco com as amigas. Qualquer lugarzinho que você for assim, no dia a dia, esse penteado é bem bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu gostei do resultado. Você gostou, Quinha? Ah, ficou muito bom. Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.